Agora, uma coisa que eu queria, Vamp, falar até que você falasse sobre isso, né? Por quê? Porque o Depay, né? Ele chega nesse Corinthians e ele chega como um acho internacional realmente. Foi o que você falou. Pô, nem precisava ir de helicóptero. O cara tava num hotel a 10 minutos do estádio. Foi de helicóptero. Claro que tem toda uma estratégia de marketing, de um cara que é forte de marketing, né? A gente viu aí, eu falei de uma reportagem recente, que o cara tem um ligre. Ele tem um bicho que é a mistura do leão com uma tigresa. Ele tem coleção de relógios que tem relógios de 2 milhões de reais. Ele é, ele é um estrela, né? Ele é aquele cara que gosta de ser uma celebridade, estilo de rapper. Como o Mauro César disse aqui, ele até canta rap também. Agora, o Depay ontem, primeiro, ele mostrou uma baita vontade dentro de campo. Uma baita vontade dentro de campo, né? Ou seja, a gente tá vendo, não é um cara que veio pro Brasil tirar férias. Porque às vezes, ah, o cara gosta de uma festa, gosta de... Vai pro Brasil. E ele ontem deixou claro, Vamp, tô treinando em período duplo. Eu estou treinando mais do que os outros jogadores, porque eu quero recuperar rapidamente minha forma física. Claro, a gente vai falar sobre isso que os jogos do Corinthians vão passar na Holanda. Ah, mas que se dane, o que interessa a Holanda? Bom, gente, é um país, né? Onde vai passar cada jogo do Corinthians no campeonato brasileiro, ou pelo menos os jogos que o Depay for jogar. Não sei se os caras vão botar também pra transmitir. Se o Depay for poupado, ou jogo da Copa do Brasil, que ele não pode jogar. Agora, Vamp, é um cara que pode fazer uma temporada melhor do que muitas pessoas imaginavam no Brasil? Por quê? Porque ele é o titular, foi titular da Holanda na Eurocopa e mostra que tá querendo. Porque muitas vezes a gente vê jogador, o próprio Rojas, que é um nada pro futebol. Veio pra cá, jogou nada, meio que foi embora, não entregava muito sangue dentro de campo. E o Depay, não. O Depay já chegou, já buscou jogo, já tentou jogadas e deu essa declaração de que ele tá treinando em período duplo. Ou seja, é um cara que tá levando o Corinthians e o futebol brasileiro muito a sério, velho, Vamp. De fato, se você pegar o plantel todo do Corinthians, de nome internacional, é o Depay, né? Todo mundo conhece. Primeiro eu tava no futebol europeu, em grandes clubes, Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid. Tava jogando a Eurocopa há menos de dois meses aí. Uma semifinal de Eurocopa contra a Inglaterra, fronteira dos melhores jogadores europeus. Você pega... Tico, ele pediu 11 inseguranças, viu? Monta tua pele, já falou que ele... 11 inseguranças? 11 inseguranças é pra delegação toda do Corinthians. Ele quer 11 inseguranças só pra ele. Mas assim, já estreou ontem e eu fazendo o jogo ontem à noite aqui na Jovem Pan, a gente fazendo. Teve dois lances que quando o Carrilho cruza e ele tenta entrar de carrinho pra fazer o gol, ele levanta meio que... Pô, todo mundo já ficou triste. Será que o cara já sentiu? Depois teve outro lance que ele quase torce o tornozelo. Todo mundo... Pô, a gente aqui fazendo o jogo, pô, com o Fausto, com os meninos aqui. Será que torceu o tornozelo? Ele mesmo, depois do jogo, ele dá uma coletiva, ele fala que precisa melhorar tecnicamente, fisicamente. A gente sabe disso, que ele tava parado. Mas se você pegar no conjunto geral, ele informa, não tem nenhum jogador do Corinthians que se aproxima dele. Pela carreira dele, né? Internacional. É, não tem. Na verdade, não tem nenhum jogador no Brasil hoje. Tem o Marcelo, tem o Marcelo e o Thiago Silva, vai. Ontem mesmo, pela manhã, a maior TV da Holanda estava aqui pra cobrir a estreia dele. Dei até a entrevista. E o pessoal muito ansioso, porque todo mundo me perguntando. Vamos perguntar, você não achou estranho o Depay, com 30 anos, vir parar no Brasil? Os próprios holandeses, né? Vieram aí, vieram a galera de holandeses pra cobrir a estreia dele. Nem saber disso aí que você falou que os canardinos vão transmitir lá os jogos pra Holanda. Mas ele tá 12 gols do Van Pirsten, de ser o maior tireiro da história da seleção holandesa. E vamos ver, vamos ver. O começo tá todo mundo na expectativa, né? Eu até achei que ele ia sair jogando. Né? Contra o Atlético-Guaniense. Depois cansou, tira. Mas tem muita coisa pela frente ainda. Você foi entrevistado pela TV portuguesa ontem? Portuguesa não, holandesa. Portuguesa? É, os caras vieram aí com parceria com a Globo e me procuraram lá no operário. Eu só dou entrevista lá no meu campo. Só lá no meu campo. O que é isso, velho? E deu em holandês, inglês ou português? Tentei arranhar tudo. Inglês com português, meti o inglês com holandês com português. Fez uma salada, mas os holandeses vão entender. E aí, o que você falou, velho Vamp? Nessa entrevista? Não, eu achei surpresa. Não, quando me fizeram essa pergunta, né, o canal. Eu digo, não, eu achei surpresa, porque ele tem dois meses, ele tava jogando uma semifinal de Oda Copa contra a Inglaterra, enfrentando o Helder King, enfrentando ali aquele, pô, aquela seleção na Inglaterra forte pra caramba. Eu achei surpreso ele vir, né? Todo mundo tá surpreso também lá na Holanda. Tem o Ronald Kuma, que é o treinador. Falou, eu não sei como é a liga do Brasil, se é uma liga competitiva, porque tem a Copa do Mundo daqui a dois anos, né? Sim. Ele veio parar aqui. É, é o velho Vamp, né? Um cara internacional, passou pelo futebol holandês, é bom a gente deixar claro pra todo mundo. Foi jogador do PSV, na época, lá com o Ronaldo Fenômeno. E é um cara que todo mundo quer escutar, todo mundo quer falar e a gente tem aqui na Jovem Pan. Pedrinho, é um jogador com carreira internacional, é um jogador que internacionaliza, sim, a marca Corinthians. Até porque é aquilo, né? Pra Holanda, não. Pra Holanda, a gente já viu. Vão transmitir os jogos do Corinthians. Olha o nível que esse cara deve ser ídolo na Holanda. E aí eu vou perguntar até pro Bruno e pro Mauro, até pro Vamp, se ele souber também, que acompanham mais. Eu não vou ser falso. Eu acho que eu nunca vi um jogo do campeonato holandês. Então eu não sei se... Ah, o Depay é um baita ídolo na Holanda, como foi Van Persie, como foi Sidorff, como foi... É todos esses que a gente costuma falar. Ah, Davids. Eu não sei. Não sei o tamanho do Depay na Holanda. Claro que eu não vou falar Van Persie, em Gullit, que aí é outro nível. Bergkamp, aí não. Mas desses outros. Eu não sei o patamar dele. Agora, pra passar todos os jogos de um clube brasileiro na ESPN da Holanda, esse cara deve ser muito ídolo. Ou seja, vai internacionalizar a marca? Sim. Mas eu acho que Espanha, onde ele jogou no Barcelona e jogou no Atlético de Madrid. Na Inglaterra, onde ele jogou no United. Falou-se mais no começo. Não vão ficar, a não ser que ele seja um meteoro no futebol brasileiro. Chegou, faz gol, tudo que é jogo. Mas na Holanda, já tá. Ah, e eu queria saber de vocês, né, Pedro, e depois de escutar o Mauro, o Bruno, o tamanho do Depay na Holanda e como é importante isso pra internacionalizar a marca Corinthians. Só antes, Dico, de o pessoal responder aqui, o camarada holandês, ele passa alguns jogos pela ESPN Brasil aqui. E até em cima disso, o técnico da seleção holandesa, um dos grandes jogadores, né, o Ronald Koeman, ele foi questionado sobre o Berguin, que foi lá pro mundo árabe. E ele fechou as portas na seleção holandesa, disse que o futebol árabe não tem nível, enfim. E aí questionaram, na mesma entrevista coletiva, a respeito do Depay. Se o Depay indo para o Brasil, diminuiria as chances dele dentro da seleção. Ele disse que não, que acha até a Liga Brasileira, por mais que ele não assista, não acompanhe, ele acha um nível mais competitivo do que o mundo árabe. E aí depois também, uma jornalista pergunta sobre o Corinthians, né, é a Liga Brasileira, o Corinthians brigando contra o rebaixamento, e o Koeman disse que não está acompanhando o futebol brasileiro, mas o Depay continua no radar da seleção, ele não vai fechar as portas da seleção holandesa para o Depay. Então isso mostra que ele tem ali uma cadeira cativa, né, e tem moral com o grupo lá da seleção holandesa. Os dois volantes da seleção jogando até em último aí. É convocado ou não? O Oesterano está lá em último. É aquilo que você fala. O meio campo da seleção está... Joga em times pequenos. O time pequeno está na zona de abaixamento. É aquilo que você fala, jogar no Corinthians, jogar aqui no Brasil, para um Flamengo, para um Palmeiras, ou jogar para um clube meio de tabela ou que está sendo rebaixado na Inglaterra, na Espanha. Vai ter convocação agora. O meio campo, dois jogadores, três jogadores, praticamente jogaram a Copa América e foram no titular. O André chegou depois. Isso. Estão jogando na primeira liga e está na zona de abaixamento. E ele convoca ou não convoca? Como é que faz? E o Depay, ele continuou. Ele deu ali toda a carta para o Depay continuar na... Eu acho que ele não foi convocado agora porque ele estava machucado. Isso, isso. Ele jogou a semifinal da Eurocopa, pô. Dois meses sem jogar. Ele disse, ao passar na zona mista de Itaquera, que está dois meses sem jogar, acho que esse momento bom do Corinthians, o melhor momento do Corinthians na temporada, também ajuda o Depay, porque em outro momento talvez ele chegasse com mais pressão. Chegou ontem, já tem que resolver as coisas. O Corinthians está pagando mais de três milhões de reais por mês. Mas como o time está respondendo dentro de campo? Então já não há toda essa pressa e ele tem respeitado isso, o departamento médico do Corinthians. E parece também que ele não quer apressar muito as coisas. Então acho que nesse momento está tudo conspirando para o Depay no Corinthians, pilhado. É, e aí é uma pergunta que eu faço para o Mauro e para o Bruno depois sobre esse peso do Depay na Holanda. Porque assim como o Vamp, eu fiquei impressionado. Quando eu li essa notícia que a ESPN da Holanda vai transmitir os jogos do Corinthians, claro, ela deve transmitir os jogos que o Depay for jogar. Não é possível que vá transmitir os jogos, vai? Da Copa do Brasil, ou então quando ele estiver sendo poupado. É porque o Depay vai estar fora do jogo. Mas me surpreende ver a mídia que esse cara tem na Holanda. Eu não sabia, assumo minha ignorância, até porque vocês me conhecem, não tenho problema nenhum em falar. Agora, vocês que acompanham mais, ele é tão ídolo assim na Holanda? Ou não? Ou pode ser até uma forma da ESPN tentar um novo público? Não sei. Porque realmente, passar todos os jogos de um clube brasileiro na Holanda é a mesma coisa que a gente for pensar aqui, gente. Imaginar, vai passar todos os jogos do PSV ou do Ajax no Brasil. Que jogadores que teriam esse peso hoje? Neymar? Vai, Neymar. Talvez o Vinícius Júnior. Talvez o Hendrik. Não sei se vocês concordam comigo. Para fazer passar jogo de um campeonato estrangeiro no Brasil, o Depay tem esse peso todo lá na Holanda, Mauro? E outra, qual a importância disso para o Corinthians, para a internacionalização da marca? Ele é mediático, né? Ele é um cara mediático. Ele é cantor de rap, essa coisa toda. Então, ele é mediático. Aí, eu não sei também. Não posso falar a respeito com profundidade porque eu não sei qual a estratégia. Quanto custaram os direitos? Se foi de graça? Se foi barato? Se já tinham direitos? O que os executivos lá da ESPN pensam para exibir? Não tenho a menor ideia. Agora, a internacionalização da marca vai além, né? É preciso fazer algo muito mais profundo do que passar um jogo na Holanda. Não vai mudar muita coisa. A madrugada na Holanda, quem vai ver? Meia dúzia, vamos ver? Você acha que o quê? O povo holandês não vai dormir para ver o Depay? Não vai, não vai. Bobagem. Eu vou ficar aqui iludindo o torcedor do Corinthians tentando transformar um novo jogador em uma espécie de novo Deus do futebol holandês. Não é o Van Basten. Então, assim, bom é. Melhor passar do que nada, né? Mas é muito pouco. Eu não sei o que é por trás dessa estratégia da emissora que vai transmitir. Por que ela vai transmitir e tal. De que maneira, em que condições. Mas ele é mediático. Vai passar porque ele é mediático. Ele é um cara que está sempre na mídia. Ele tem essa pegada meio gabigol, né? Você vê essa coisa de animal de estimação diferente, canta. relógio não sei de quantos milhões. É um negócio meio Neymar, meio Gabigol. Faixa na cabeça. Faixa na cabeça e tal. Tem todas essas coisas aí. Parece um pouco jogador de NBA. Costura tudo, né? Ele é assim. A tentação. É. A roupa dele e tal. Ele é um cara diferentão. Então, tem lá um público que se interessa e tal. Mas isso para o Corinthians não é para o Corinthians. Bota para o Corinthians esse bababla, esse oba-oba. O interesse é ganhar o jogo e sair do rebaixamento. O Depay não entrar em campo e não resolver nada se ele se machucar de novo. A gente já treinou em dois períodos, de passar o jogo na Holanda. Tudo é bobagem. O que interessa? O Corinthians continua na zona do rebaixamento e tem sérios problemas enormes que passar o jogo na Holanda não vão resolver. E isso está ficando sempre de lado. Sempre de lado. Os problemas do clube ficam de lado. Como se nunca fosse chegar. Nunca fosse chegar a tal da conta que um certo dia um ex-presidente do Corinthians falou que chegaria para outros clubes. Pois é. Os antigos diziam que a língua é chicote do rabo, esse tipo de coisa, né? Bom, é chicotada aí que... Enfim. E a informação sobre o Depay e os jogos do Corinthians transmitidos na Holanda valem para os jogos do Corinthians como mandante. Foi o que o Corinthians divulgou. Jogos do Corinthians como mandante. E o clube, até nesse embalo, vai disponibilizar para o exterior todos os jogos do Corinthians através do canal do YouTube. É claro que aqui no Brasil a gente não vai ter acesso a essa transmissão porque eles colocam lá o geobloque, né? Que bloqueia aqui para o Brasil o sinal dos jogos. É, eu... Eu até estava falando, né? Sobre essa situação dos outros jogadores. E aqui, né, Mauro, aqui a gente sempre fala dos problemas do Corinthians também. Eu entendo o Mauro quando ele fala de agenda positiva. Tem muito programa, jornalista aqui, a gente fala pra caramba. É, agora, sobre essa situação, né, que eu perguntei para o Mauro, também perguntando para o Bruno. Vocês colocam o Depay no patamar de qual jogador holandês, vai, que seja famoso aqui no Brasil de fama lá? Eu não sei, porque, ó, que eu conheça, né, que a gente sempre fala. Tem aqueles que são unanimidade, como o Mauro falou aí, não dá pra você falar de Van Basten, não dá pra falar de Rudigurit, de Heikar, de Bergkamp. Não dá. Esses são outro nível. Mas vamos lá, se for falar de Overmars, se for falar de Davids, que eu também acho um monstro, se for falar do Seedorf, se for falar desses jogadores até um pouco mais recentes, Van Persie, ele tá no patamar desses caras, Bruno, pro futebol holandês ou não? Tá abaixo de todos. Cara, ele é um jogador importante, né, ele é o segundo maior artilheiro da seleção, ele jogou a Copa de 2014, ele tá há um bom tempo na seleção, 18 a Holanda não foi pra Copa e 22 ele jogou de novo, jogou a Euro, então ele é um jogador importante. Esses que você citou, ele não tem o peso do Van Persie, não, o Van Persie foi um cara que até teve uma carreira melhor na Inglaterra, jogou muito bem no Arsenal, no United. Seedorf, ele é um cara importante de pegar alguém que dá pra comparar assim de holandês. Felipe Cocu? É, por aí, Cocu, talvez o mais recente o Kuit, assim, o Dirk Kuit que jogou no Liverpool, que era um jogador que também jogou bastante na seleção, acho que é por aí, né, ele tá abaixo do Robin, do Van Persie, do Snyder, esses caras chegaram no nível mais. Davids, é, tá abaixo. o Van Persie, tá abaixo. Mas acho que é um jogador importante, acho que o Kuit é uma boa comparação, que jogou na seleção um bom tempo, jogou no Liverpool, foi um jogador importante, é, o Van Persie falou do Felipe Cocu, que é lá de trás, que também é um jogador que foi titular, foi reserva na seleção, jogou no Barcelona, foi... jogou no Lyon um pouco, o Depay, chegou a ser capitão do Lyon, é, no Lyon ele chegou a ser capitão do time, o Depay, também tinha as polêmicas dele, porque ele não falava francês, aí tinha as polêmicas lá, reclamava, como é que o capitão não quer falar francês, ele falava que não queria falar, então, tinha essas coisas, mas é um cara importante, é um cara que foi titular na Euro, tava titular até hoje, né, vamos ver agora, jogando no Brasil, se ele vai seguir na seleção como titular, né, agora já vai ter outra data FIFA, vamos ver se ele vai ser chamado, mas é um jogador sim, segundo o maior artilheiro da história da seleção, e tem um peso, tem uma importância sim, já duas Copas do Mundo, é um jogador que é importante na Holanda. É, isso aí, né, só de ser o segundo maior artilheiro da história da seleção, do país, realmente, como disse o Mauro, ele é um cara midiático, ele é um cara que gosta de aparecer, tem jogador que é assim, né, quando eu falo isso do Neymar, as pessoas até acham que eu tô criticando o Neymar, não é que eu tô criticando o Neymar, mas o Neymar gosta, ele gosta de ser mídia, pô, o Neymar é jogador de futebol, às vezes tá tendo reality show, ele comenta de reality show em rede social, mas ele, o Depay, o Depay é amigo, não viu não que o Depay, ele, seja bem-vindo ao Brasil, irmão, não sei o que, vamos pra, na rede social do Neymar, viu? o Neymar falou, é foda a contratação do Corinthians, ele falou, ele fez a postagem colocando isso, a contratação do Depay é foda, ele fez, é, e é isso, são esses jogadores, né, que eles zelam pela mídia, eles zelam pela mídia, gostam de uma mídia, ele gosta desse estilão, desse estilo rapper, é, pô, aí o que o cara tem, o cara tem um, a mistura de um leão com uma tigresa em casa, quem tem a mistura de um leão com uma tigresa em casa? Bom, a gente vai colocar aí na tela, tá, as declarações do Depay, né, ontem, depois do jogo, óbvio que ele foi aí, o centro das atenções, Romero fez dois gols, Garro fez gol, mas muito se falou, do Depay, da estreia do Depay, e ele disse o seguinte, que a gente vai colocar, aí na tela, é louco, eu realmente aproveitei o ambiente, desde que cheguei, me receberam muito bem aqui, me sinto muito bem recebido, hoje o mais importante foi vencer, claro, em um estádio assim, e com uma torcida assim, tenho certeza que vamos encontrar o caminho para melhorar, é a primeira semana para mim, muitas emoções, eu tenho que lidar com as circunstâncias, vim para ajudar o time, tento estar pronto o mais rápido possível, tive uma semana de treinos, hoje ganhei alguns minutos, não joguei na maior intensidade, nós estávamos ganhando de 2 a 0, controlamos o jogo, vou encontrar meu ritmo, o quanto antes, para ajudar o time, e aí, o Depay continua, eu não sei, quanto tempo para estar 100% fisicamente, é mais com vocês isso, vocês que me digam, o que vocês estão vendo, eu digo, estou treinando há uma semana, na maioria dos dias, eu fiz sessão dupla de treinamento, hoje, o sentimento era de que dava para fazer alguns minutos, para mim, é importante estar em forma o mais rápido possível, com jogos e minutos, isso vai me ajudar, mas claro, preciso de mais jogos, para me sentir fisicamente competitivo, com o time, para estar no meu melhor nível, é normal, e aí, Obrigado.